Olá amigos, tudo certo com vocês? Aquele abraço, Ariel Selbach no ar, trazendo o nosso tradicional vídeo do dia, a informação mais relevante que eu separei aqui neste dia de hoje pra você. Hoje o assunto é rápido, o vídeo deste momento é rápido, trazendo uma dúvida muito frequente entre as pessoas nesses tempos de coronavírus. A diferença entre o coronavírus, o resfriado e a gripe. Você sabe me responder agora, neste momento, qual é a diferença entre estas três doenças? Aposto que a maioria das pessoas não sabe. E aqui eu trago então rapidão pra você esta informação que com certeza é muito útil. Ficou doente, já vem aqui pro vídeo, já vai ver a diferença, vai saber o que você tem realmente, qual é o problema que você tem. Lembrando que a chance de pegar uma gripe e um resfriado é muito maior do que pegar o coronavírus. Vamos lá então. Antes o convite, inscreva-se no canal aqui embaixo, acione o sininho, só desta forma você recebe a informação do vídeo do dia. Também aqui no cantinho, quem estiver no computador, se inscreve por aí mesmo. Já curta se achar o vídeo interessante. Acesse meu site também, o vídeo é curto, mas lá tem muita informação. No site você fica sabendo de tudo o que acontece no nosso Brasil, no nosso mundo, tá certo? www.divulgueconosco.com.br Bom, o novo coronavírus, Covid-19, tem sintomas semelhantes a outras síndromes, como resfriado e gripe, bem mais comuns. Por causa dessa condição, muitas vezes os pacientes podem se confundir em relação à sua condição, o que pode gerar problemas, minimizando o cuidado necessário, a prevenção contra a pandemia que assola o mundo e o Brasil. Para esclarecer as diferenças, o Ministério da Saúde elaborou materiais de divulgação, explicando cada uma das síndromes e como os sintomas se manifestam. No caso da febre, por exemplo, a ocorrência delas é comum, em casos de Covid-19 e da gripe, mas rara em resfriados. Os espigos são comuns em resfriados, mas raros tanto em gripes quanto em Covid-19. O nariz entupido aparece frequentemente em resfriados, às vezes em gripes e raramente em casos do novo coronavírus. A dor de cabeça é rara em resfriados, comum em gripes e pode surgir em infecções pelo novo coronavírus. Quando uma pessoa estiver com sintomas correspondentes à Covid-19, é importante seguir as orientações do Ministério da Saúde e procurar um posto de saúde para obter orientação médica quanto às medidas. Então, bateu a doença, olha a tabelinha que está em anexo para você e já compara, vê o que você tem, aí você vai saber já, com quase uma totalidade de certeza, qual é o problema que você passa, né? Vou trazer aqui, então, todos os itens. Febre, no coronavírus é comum, no resfriado é raro, na gripe é comum. Cansaço, no coronavírus às vezes, no resfriado às vezes, na gripe comum. Na tosse, o coronavírus é comum, geralmente seca. No resfriado é leve e na gripe é comum e também geralmente seca. Os espirros, no coronavírus são raros, no resfriado é comum, na gripe é raro. Dores no corpo e mal-estar, no coronavírus às vezes, no resfriado comum e na gripe comum. Coriza ou nariz entupido, no coronavírus é raro, no resfriado é comum e na gripe às vezes. Dor de garganta, no coronavírus às vezes, no resfriado é comum e na gripe às vezes. A diarreia, no coronavírus é raro, no resfriado é raro e na gripe às vezes em crianças. A dor de cabeça, no coronavírus às vezes, no resfriado é raro e na gripe comum. E a falta de ar, coronavírus às vezes, o resfriado é raro e na gripe é raro. Você vê muitas, muitas semelhanças entre uma e outra, mas há casos que se diferenciam. Então é importante você fazer esta análise para checar justamente se você tem ou não o coronavírus, o resfriado ou a gripe comum. Gostou do vídeo? Então dá aquela curtida aqui embaixo, acione o sininho e inscreva-se no canal. Assim você recebe as informações diariamente. Um abraço, Dariel Selma. Obrigado. Este foi mais um vídeo do dia com a informação mais relevante do momento para você. Valeu! Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também é www.divuiconosco.com.br Baixe o aplicativo das nossas rádios, rádio clássica e também rádio mais tocadas. E acesse também nossa divulgação. Lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selma e até o próximo vídeo.